E aí trocador, tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a tocar uma versão um pouco mais simplificada aqui da música Exagerado, do Cazuza Se você gostou aqui da ideia, já vai deixando o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aqui porque tem muito conteúdo para ajudar você que é iniciante no violão Vamos para o vídeo! Bom, para tocar essa música a gente vai utilizar os seguintes acordes O acorde de Sol maior O acorde de Ré maior O acorde de Dó maior O acorde de Fá com sétima maior O acorde de Mi menor O único acorde com pestana da música, que é o Si menor E o acorde de Si maior com sétima É um acorde um pouquinho mais chatinho de fazer, mas você vai conseguir sim O ritmo que a gente vai utilizar para tocar a música vai ser esse aqui, um ritmo muito conhecido Você vai tocar duas vezes para baixo Duas para cima Uma para baixo E outra para cima Então fica assim Lembrando que a gente está utilizando a paleta aqui para fazer esse ritmo Para tocar a introdução da música a gente vai utilizar o Sol maior, o Ré maior e o Dó maior Tá bom? Você tem que tomar cuidado nessa troca do Ré maior para o Dó maior Que vai ser uma troca um pouco mais rapidinha Na hora de fazer o ritmo você vai contar Quando você mudar para o Ré maior você vai fazer somente as duas primeiras para baixo Em cima do Ré maior E o restante você já muda para o Dó maior Beleza? Então fica assim A gente vai estar utilizando essa mudança um pouquinho mais rápida Durante várias partes na música Inclusive agora na primeira parte Onde a gente vai utilizar a sequência de Sol maior Ré maior Dó maior Depois a gente repete isso Utiliza o Mi menor E o Ré maior Para depois cair no Dó maior novamente A gente vai ter duas estrofes com essa sequência de acordes Sendo que a segunda estrofe a gente finaliza no Si maior com sétima Beleza? Eu vou tocar aqui essa primeira parte Para você ver como vai ficar Vamos lá Amor da minha vida Daqui até a eternidade Daqui até a eternidade Eu fiz o Dó maior O Ré maior Sol maior Dó maior Depois a gente faz uma sequência de Mi menor Ré maior E Dó maior Para finalizar Tá bom? Então agora eu vou tocar o refrão para você acompanhar aí Vamos lá Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Yeah Bom, na próxima parte da música A gente vai repetir aquela mesma sequência Lá que a gente fez na primeira parte, tá bom? E depois a gente tem mais uma parte Antes de cantar o refrão novamente Onde a gente utiliza o Mi menor O Si menor E o Fá com sétima maior Daí a gente repete essa sequência E finaliza de novo com o Si maior com sétima Para cantar o refrão novamente, tá bom? Nesse segundo refrão que a gente vai cantar A gente vai repetir a metade do refrão de novo, tá? Eu vou tocar aqui toda essa parte para você acompanhar Para você ver como vai ficar Vamos lá Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Yeah E por você eu largo tudo Vou me indicar, roubar Matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Yeah Jogado aos seus pés Com mil rosas roubadas Exagerado Eu adoro um amor inventado Bom, depois a música vai repetir ali algumas partes Repete o refrão novamente Tem solos de guitarra na música também Mas como aqui é uma versão mais simplificada Eu dei uma resumida para ficar mais fácil de você pegar Tá bom? Agora eu vou tocar a música do início ao fim Para você acompanhar E ver como vai ficar na prática Lembrando que aqui na descrição Eu vou deixar o link do Tocando Fácil Online Que é o meu curso completo de violão para iniciantes Se você está iniciando no violão agora Que é um passo a passo Um método Para te ajudar a aprender da forma certa E o mais rápido possível O Tocando Fácil Online está aqui Para te ajudar a solucionar esse problema Depois você clica aqui No link da descrição Para você conhecer Vamos lá Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel desenfriada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Me pôr ao seu lado tudo Vou mendigar Roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado aos seus pés Com mil rosas roubadas Exagerado Exagerado Eu adoro um amor inventado Olha, se você gostou aqui dessa aula Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like aqui Porque isso contribui muito Com o crescimento aqui do canal, tá bom? Se inscreve aqui também Se você ainda não é inscrito E me segue no Instagram Arroba Vini Carneiro Sempre tem conteúdo lá pra você Eu te vejo aqui na próxima aula Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho